Presença, oferecimento Áureum, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Voltamos com a presença do professor Cláudio Rabelo, professor de propaganda e publicidade, doutor em educação, propósito de lançamento do seu mais recente livro, A Teoria do Cafézinho, e com abordagens que são disruptivas com relação ao nosso universo comunicacional e ao universo de propaganda e de marketing. Cláudio, você, nos seus dois livros, mas eu acho que no Faixa Preta, no primeiro livro, você faz uma referência à economia da atenção, mas você cita até o professor Martinuso, mas no sentido de haver uma percepção da singularidade, da individualidade de cada pessoa que não pode ser, talvez não pudesse ser alcançado por uma mensagem padrão e única. Mas eu estava entendendo a economia da atenção como a disputa pela atenção do destinatário como um ativo precioso, ou seja, hoje está tão difícil na enxurrada de informação você obter a atenção do seu destinatário. Como é que é isso? Não, exatamente. Hoje a atenção, literalmente, é uma economia da atenção. A atenção é um ativo, é um bem. É um ativo, ele é um bem. Inclusive, algumas empresas, quando falam, que tentam algumas, subestimar a nossa inteligência e falar assim, isso para você é de graça, ou então, desculpa, está te incomodando. Não, você está me tirando dinheiro, você está me tirando algo muito mais do que dinheiro, que é o meu tempo. Então, o tempo é aquilo que a gente estava conversando, é o que eu converso com você aqui nos bastidores, inclusive, que estava mostrando, que hoje em dia, se você pegar todas as mídias sociais, todo mundo que quer um pouquinho do seu tempo, resolve isso para mim, dá uma olhada nesse vídeo, todos os nossos compromissos que a gente tem, não sobra tempo para nada. Quer dizer, são muitos serviços de streaming, você tem que ler blog, você tem que ver as mídias sociais, você tem que... Todo mundo quer um pedaço da sua atenção. Então, a sua atenção é ouro. Então, antigamente, vamos pegar a lógica do McDonald's. O McDonald's era vermelho e amarelo, isso aí todo mundo está cansado de saber. É vermelho e amarelo porque vermelho é uma cor que desperta fome e amarelo é uma cor que... Não, vermelho desperta atenção e amarelo desperta fome. Só que o McDonald's chegou um momento que eles perceberam. Falaram, espera aí, eu não quero que o cara compre e vá embora, eu quero que o cara compre e fique na loja. Eu falava isso antigamente, não é inteligente por parte de uma marca querer que o consumidor compre e vá embora. É o maior erro de uma marca esse. Compre e tchau. Quanto mais tempo relacionado com a sua marca, melhor. Então, assim, a gente tem que parar de achar que o cliente vir na nossa loja comprar um cafezinho de R$5 e ficar ocupando a mesa, que ele não está gastando dinheiro, que ele está tirando o nosso tempo. A gente tem que pensar assim, caramba, essa pessoa está aqui se relacionando com a minha marca. Está conectando. Está se conectando, está sentindo o ambiente. Sem falar que as outras pessoas que estão fora olham e falam, olha, tem gente sentada ali. Se essa pessoa escolheu o que está nesse lugar, deve ter alguma coisa ali também. Então, falou com toda razão, na época que eu voltei para Vitória, eu estava na UFSM, fiz o concurso para Vitória. Um dos livros que caiu no concurso para a UFIS foi o livro do professor Martinus, que hoje é meu colega, inclusive. E é muito baseado nas teorias lá do Devenport Beck, que é sobre a economia da atenção. E isso chamou muito a minha atenção na época. Porque eu falei, nossa, é mesmo, que legal a gente pensar nessa questão aí da economia da atenção. E tem uma frase também que resume um pouco dessa abordagem sua, que é falar, não é falar para o cliente, falar com o cliente. Exatamente. É o estabelecimento dessa conexão. Outra coisa também, você faz uma distinção clara para que não se confunda estratégia com processo. Se eu tentei resumir isso como não confundir o que fazer com o como fazer, seria isso mais ou menos? Então, o legal é que, por exemplo, eu escrevi o livro em três anos, terminei o livro, estou passando e você já está mais afiado no livro do que eu, porque a gente não... Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito do livro. Então, vamos devagar aí. Exatamente. O que fazer é a estratégia. Então, assim, a estratégia é, vamos fazer uma estratégia que vai ser baseada em promoção, porque a gente precisa acabar com esse produto, então vamos promover. A promoção pode ser da marca, a promoção pode ser de vendas, ou então vamos fazer uma ação de growth para hipercrescimento, crescer nossa base de cliente. Então, a estratégia é decidir o que deve ser feito e a tática é como fazer. Então, assim, é por isso que as pessoas falam, qual a diferença entre a estratégia e a tática? A estratégia, basicamente, a estratégia é o que você vai fazer. A gente pode fazer uma ação de assessoria de imprensa, a gente pode fazer um evento. Isso são estratégias que a gente vai usar. E agora, o difícil que muita gente não sabe fazer é a tática. Você pode ver que muita gente que diz que vai fazer um plano de marketing, quando você está ensinando um plano de marketing para as pessoas, alguns deles falam assim, olha, ah, e eu vou criar um canal no Instagram, fazer postagens no Instagram, eu falo, não, mas isso, vou criar postagens no Instagram, mas o que vai ter? Quem vai fazer? Quanto vai custar? Com que frequência? Que tipo de mensagem? Com que intenção? Mídia social, por exemplo, é muito mais complexo. Mídia social, vamos falar... Mas isso é processo também, né? Processo. Processo. Agora, eu quero saber o seguinte, você identifica um conjunto de áreas estruturantes que você citou no programa anterior do Universo da Comunicação. A publicidade, a propaganda, o branding, o marketing, o UX e o growth. Growth. Growth, né? Bom, vamos lá. Vê se a percepção está mais ou menos afinada. A publicidade, nesse caso, se define como um sistema requerido para divulgar a marca ou trazê-la à consciência do consumidor. O cara saber que aquela marca existe. A propaganda é a mitologia da marca, a construção da mitologia da marca, né? O branding é a gestão da marca e as atitudes requeridas para o posicionamento desejável. Seria isso. O marketing, a gente já sabe, a alocação de todos os fatores que desagam nos clássicos quatro P's, né? UX, interessante, o livro traz uma experiência de UX fantástica, de você e o Vitor Mazzei visitando a loja. A loja de brinquedos, né? Eu fiquei bem, agora eu tenho, agora eu estou dando clara noção do que é uma experiência de usuários, né? De como se oferece oportunidades. Igual se citou no restaurante também, que é muito mais do que servir um prato, né? E o growth marketing. Isso é o quê? O desenvolvimento permanente, né? É, não. O growth é hipercrescimento. Então, por exemplo, eu tenho hoje um público de 50 pessoas por mês, por exemplo. Como é que eu amplio, escalono isso? Como é que de 50 eu passo para 100, para 150, para 200? Eu criei um clube de assinatura de livros, por exemplo. Hoje eu tenho livros online, digamos, assinatura de livros online. Isso é escalável. Você tem 50 clientes por mês, mas como é que você amplia isso para mil, para 100 mil, para um milhão? Então, estratégias de growth são essas, né? Uma das mais famosas estratégias de growth é o Member Get Member, que é justamente hoje você vê isso. Membro, compre. Use o cupom de desconto que a cada cliente que comprar com o seu cupom que você indicou, você também ganha uma coisa. Então, as pessoas crescem à base de clientes delas. Eu me cito cinco amigos seus que são potenciais clientes desse produto. Quer ver quem começou a usar uma estratégia de growth muito poderosa? Foi o Orkut na época. O Orkut era assim, ó. Convite. Você lembra? Mas era assim, ó. Ele criou quase como se fosse assim, nós somos um clube ultra fechado. Eu vou pensar se eu te convido para o Orkut. Cada pessoa que entrava no Orkut era só por convite e tinha direito a cinco convites. Então, você escolha bem quem que você vai convidar. Eu lembro. Eu lembro do Orkut principalmente que a gente tinha uma comunidade chamada Eu Odeio Nove da meninada que... Você fazia parte? Não, não, não. Todo cara que assistia a Chaves amava me odiar. Não. Mas faz parte. Não, eu gostava de Chaves, mas... Agora, outra coisa é a seguinte. Você traz o conceito da miopia em marketing e já citou antes, né? Poxa, você não vende roupa, talvez você veste um estilo. Você não vende uma comida, mas uma experiência gastronômica. Você não vende hospedagem, mas oportuniza. Oportuniza conhecer um lugar atraente. Essa miopia em marketing é um dado também que você destaca de uma maneira bem didática a partir do conceito original do americano, do Left. Década de 70. Ano de 70, é. Inclusive, esse texto do Theodore Left, ele é considerado pela Harvard Business Review como o mais clássico, o principal texto de Harvard Business Review. E aí, hoje, assim, a gente adaptando a isso, isso é muito comum. Sabe, é muito comum. Por exemplo, eu falei isso uma vez discutindo, cara, com uma gerente de uma grande companhia aérea. Sabe, lá em Porto Alegre. Ela falando, olha, a gente fez o que você comprou. Você comprou sair de um ponto e chegar a outro. É isso que a companhia aérea vende. Eu falei, moça, você é gerente de marketing daqui da companhia nacional? Ela falou, só. Falei, não é possível, então, porque você não entende o que o seu negócio vende. Ninguém compra sair de um lugar a chegar no outro. Ninguém compra uma passagem de avião, a pessoa compra um motivo. A pessoa está visitando, está vindo despedir alguém no leito de morte. Se você me entrega depois do horário prometido e não tem a chance de me despedir de alguém, eu perdi a minha última minuto de fala com essa pessoa que eu quero me despedir. Se eu estou vindo para fazer um concurso público, viajando, e eu perco o horário da prova, eu viajo por um motivo. Eu não compro entrar num avião para chegar no outro. Eu viajo para descansar, sabe, num hotel. Eu viajo para conhecer lugares novos. Então, eu não estou comprando simplesmente deslocamento. Eu estou comprando o que vai ter nesse outro lugar. E você é parte dessa experiência que vai me ajudar nisso. Então, assim, é a mesma coisa. A gente não compra lápis de cor. A gente compra ferramentas para potencializar o lado artístico. A presença hoje é do professor Cláudio Rabelo. A gente volta já. Voltamos com a presença do doutor em Educação, professor de Propaganda e Publicidade, ou Publicidade e Propaganda, Cláudio Rabelo, a propósito do lançamento do seu livro A Estratégia do Cafézinho. Cláudio, você trouxe um conceito que me exigiu um certo exercício de abstração para entender. E lógicas hipercurriculares. Eu entendi como você designa as relações sociais que transcendem a tecnologia e permitem interação. Várias interações, né? Oportunizadas, no caso, pelas redes sociais. Aí você traz aquele conceito do risoma. Numa estrutura de risoma, né? Que é aquela estrutura que vem de baixo para cima. Raiz desgrenhada de Teleuze, né? É também dele? É. Galera que faz doutorado quebra a cabeça com isso, né? Mas assim, eu tentei, eu usei, eu não ampliei. Não é questão. É mais um exemplo, né? Uma questão assim. Mas é engraçado quando a gente usa a expressão, né? As redes hipercurriculares, foi um conceito que eu criei, que foi o conceito da minha tese de doutorado na época de 2011, defendido. Então, na época, por que eu usei hipercurriculares, né? O hiper, vem de hipertexto. Então, o hipertexto é justamente aquilo, né? Você tem um texto base e tem os links, e aí a gente vai conhecendo, e aí cria uma coisa, se conecta a outra, né? Então, para mim, assim, as redes hipercurriculares são justamente as redes que nós criamos, né? Que são feitas por vários... Mas a explicação do backlink ou do hiperlink aí ajuda a compreender melhor. Ajuda a compreender. Então, a gente aprende por que curriculares, né? Porque o doutorado foi educação, então é justamente o currículo, ele não é algo que se faz só numa sala de aula ali e se encerra ali, né? A gente tem vários hubs, né? Vários outros nós dessa rede de aprendizagem. Então, se a gente entende, por exemplo, eu falo isso sempre, né? No caso, a gente pensa muito na educação como ensino-aprendizagem, né? Por que o aluno não aprende? Porque o professor não ensinou, porque o aluno não quis estudar. A educação tradicional trata dessa forma. Hoje, na universidade, você não sabe. Um aluno pode não estar aprendendo porque pode estar... Um aluno pode estar sofrendo violência doméstica. Pode não estar aprendendo porque pode estar com fome. Pode. Então, tem as redes que estão por trás da aprendizagem lá. A gente aprende muito também pelo cinema, aprende pela literatura, aprende... Então, assim, tem redes de aprendizagem. Sobre isso, Cláudio, você que é professor, tem uma coisa que me intriga. Desde o advento da PNL, há 30 anos atrás, a gente estuda sobre os canais de aquisição do conhecimento. Você, por exemplo, demonstrou aqui que você tem uma percepção sinestésica. Você aprende mais com a experiência de envolvimento direto com o tema, né? Outras pessoas são auditivas, outros são visuais. Me parece que são os três canais que se consideram. Ninguém é um, só, exclusivamente, mas é predominantemente um. Deve ser o seu caso. No caso da sinestesia. Por que isso não é considerado na aprendizagem? Ou na transmissão do conhecimento? Não, então, é considerado. Quando a gente fala assim, é por isso que eu estou falando, não é considerado por quem, não é? Então, assim, é porque a educação também foi mudando. Se a gente pegar a história da educação, ela vai mudando. Então, assim, assim como você tem um monte de corrente da psicologia, como você tem um monte de corrente na filosofia, você também tem um monte de corrente na educação. Mas hoje é justamente o que... A tendência da educação hoje, o que se fala da educação hoje, é justamente esse tipo de educação. Então, para você ensinar matemática para uma criança, a matemática não está encerrada nela mesma. A matemática pode ser ensinada por meio de culinária. Transmessualmente. É, pensa assim, como é que eu vou ensinar para um estudante o que é fração? Um meio? Um terço? 20%? Não tem como ensinar fazendo um bolo? Ensinar isso? Então, assim, tem como ensinar para a criança de uma forma que é culinária. Não tem como a gente fazer uma brincadeira num pátio, misturar educação física com matemática. Então, assim, só que além disso também, a gente começou a ver na educação que algumas crianças podem não aprender porque estão com fome, porque precisam de óculos, porque estão sofrendo violência doméstica, porque... Sei lá. Então, assim, tem um monte de questões hoje que a gente pode considerar na educação e não somente o caderno, o professor e o estudante. Eu acho que as coisas se ligam. Quando você aplica isso ao marketing, à publicidade, mesma coisa. Por que o consumidor não compra? Porque ele não tem dinheiro, tradicionalmente eles poderiam falar. Ou então, ah, porque ele não é meu público, sabe? Porque ele não gosta disso. Porque a comida não devia estar boa, sabe? Do lugar. Não! Cada consumidor traz toda uma história em um enredamento ali. E se você consegue atender dessa forma, né? Por isso eu estou falando, a experiência, entender que a experiência de cada usuário, ela é múltipla, ela é plural e ela tem história também, aí sim você consegue criar um negócio de longo prazo. Aí a gente pensa assim, por exemplo, por que grandes marcas estão morrendo? Ou estão perdendo seus valores de marca? Porque a gente está numa era justamente de personalização. Vamos pensar antigamente. Você tinha empresas como a Kibom, como o McDonald's, como a Coca-Cola. Mas hoje o que você tem? Hamburguerias artesanais, pizzarias artesanais, kombucha, sorveterias, sorvetes artesanais. E as pessoas começam a comparar. Peraí, não tem como mais o industrial se comparar sensorialmente a esse artesanal gourmet. Ou artesanal que traz outras coisas, sabe? Uma lojinha que coloca uma cartinha à mão para você junto com uma marmita fresquinha, feita na hora. Então essas empresas vão perdendo. Porque antes o consumidor comum também, o empreendedor comum, ele não tinha meio, não tinha acesso aos meios de produção. Era como se um grande empresário pudesse comprar uma tecelagem antigamente e você só podia comprar roupa dele. Agora não, agora na internet as pessoas aprendem a costurar, fazer roupa, elas conseguem virar microempreendedores. Por isso que eu falo, a gente está tendo menos oferta de emprego, mas está tendo mais oportunidade de aprendizagem. Sem dúvida. É muito recorrente no seu texto que as possibilidades tecnológicas de customizar o consumidor e com isso oferecer tratamento personalizado, diferenciado. Ou seja, não tratar igualmente os desiguais, essencialmente. E proporcionar experiências como um fator de conexão de marcas, pessoas e propósitos. Você fala muito de propósito. Marcas deve ter, acima de tudo, propósito. Agora, eu quero ver com você o tempo que é no Zé. Você vai passear rapidinho sobre alguns temas como se fosse um mini-grossário. Alguns conceitos já são conhecidos, mas não custa repassar. Você fala da estratégia do Oceano Azul, desde que tem uns 15 anos essa estratégia. Sim, Malborgeniquim. Você tem a teoria da cauda longa, também, que ajudou muito. O Cris Anderson, criador do TED Talks, inclusive. O TED Talks seria o nosso formato aqui, 15 minutos, 20 minutos. E você fala em Brand Placement, Brand Placement, Product Placement, Brand Content, Brand Sense, Buzz Marketing, Viralizações No Sense. que eu acho que tem efeito de fixação, tipo memes. Gate Keepers, ou seja, um público bem específico, que são os caras que... São os novos produtores da Agenda 7. É, porque fala nas teorias de comunicação, mas novos são essas. Tinha antes o Gate Keeper, que é justamente isso. Eu detenho... O jornalista tradicional. Eu detenho... Eu faço a pauta. Eu faço a pauta. E os Gate Watchers são os consumidores que pautam também o que vai ser dito. Um exemplo é isso, que é o vídeo que eu botei hoje no TikTok, né? Que é sobre... Gente, o negócio é tão novo que eu fiz o vídeo sobre hoje, já esqueci o nome. Como é que é o nome? Caracter não... É... Jogável. É uma modinha que tem hoje no TikTok, que ficam umas meninas vestidas de coelhinho, que elas ficam fazendo coisinhas. Não sei se chegou a ver. Mas isso começou essa semana. E eles estão... E os adolescentes, os jovens, sei lá, estão ganhando rios de dinheiro com isso. E eles não fazem nada. As meninas colocam roupa de coelhinho, ficam falando língua que não existe, fazendo isso com o dedinho. E quem olha, a princípio, parece que não tem nenhum sentido o negócio, né? Mas pra eles tem, né? Então eles acabaram que pautaram isso. Quer dizer, foi uma influenciadora coreana, inventou isso e ela pautou. Isso vai ser o assunto do momento. Aí um monte de gente começou a fazer... Agora você fala também de advertiment. Advertiment. A conjugação da... Advertiment. A conjugação da publicidade com o entretenimento. Na verdade, é a publicidade revestida do entretenimento. O advertiment é isso, né? Quer dizer, a publicidade é quando você tem a publicidade, você tem a estética publicitária, mas ela foi feita pra entreter. A gente vê aquelas... A propaganda clássica, uma das primeiras dessas que a gente vê é a da Cadbury, que era um gorila tocando bateria, né? Isso. A gente vê as da Old Spice, americanas também, né? Que são sempre muito bem humoradas. Aqui o Rodrigo Faro fez uma da Oral-B Complete. Não sei se você lembra daquela que viralizou bastante também. Então é a propaganda feita pra entreter. São as possibilidades, né? Por exemplo, aquela que você coloca na gamificação também, da propaganda que é feita dentro do próprio game. Exatamente. A propaganda feita dentro do game é a publicidade... É a Advergame. Advergame. Advergame é um game feito pra publicidade, com a publicidade. E a publicidade em game é a... Não, aí tem a outra, né? Advergame é a publicidade... É a publicidade feita com o jogo, né? Ok. O jogo é publicidade... E a outra é a publicidade dentro do jogo. Dentro do jogo. Entendi. É simulando a publicidade real. A publicidade em game é, por exemplo, você tem um outdoor dentro do jogo, né? E aquela da mitificação do antigamente, a nostalgia? Nostalgia. A nostalgia. A nostalgia, ela é um... Ela é perigosa, né? Obviamente, mas... Não tem nada a ver com aquela dos bons termos de Sbeck, não, né? Não. Ela é... Pena que a gente não tem tema e procurem, né? Tem uns vídeos meus que falam disso. Tem muito também. Mas a Omelete de Amoras é um texto lindíssimo do Walter Benjamin, por exemplo, né? A Omelete de Amoras, ela fala o quê? Que um rei vai batalhar na guerra, ao lado do seu filho. E aí, quando eles se embrenham na floresta, o rei tá ferido. E aí, quando eles pensam que vão morrer, uma velhinha abre a porta. Não, essa história é longa, mas eu vou contar rápido. A velhinha abre a porta e oferece uma Omelete de Amoras pra ele. 20 anos depois, o rei fala pra assim... Olha, cozinheiro, eu quero que você faça uma torta pra ela de novo, pra mim. Igual aquela que eu senti aquele sabor há 20 anos atrás. E aí, o cozinheiro fala, é impossível fazer essa torta pra você de novo. Porque você não quer o sabor da torta. Você quer o sabor da juventude. Você quer o sabor do momento, a lembrança do pai e tudo. Então, no final dos contos, é isso. A nostalgia, ela traz de volta a nossa juventude. Então, na verdade, o que a gente sente falta mesmo não é do Indiana Jones, não é da Caverna do Dragão, não é do Chaves e do programa 9 Minutos. O que a gente tem a falta era da nossa infância, da nossa juventude. Sabe? Então, assim, era isso, né? Finalizando já, teríamos muito mais a falar. Faríamos o terceiro programa, mas vamos dar um tempo, até o momento que você possa voltar aqui pra continuar falando pra nós que o conceito do crowdsourcing, da criação compartilhada, né? Interessante. E do trans-brand storytelling. Isso. Eu acho interessantíssimo você botar uma marca conversando com outra na mesma narrativa. Exatamente. Você vê que a Lego, ela é forte por quê? Trans-branded storytelling, né? Que eu falei aí. Por que a Lego, ela é tão forte? Ela é forte porque você tem Lego Jurassic Park, Lego Star Wars, ou seja, as outras marcas ajudam a Lego a ficar forte. Então, é isso, assim, que é a grande força da Lego, por exemplo. Então, quando as marcas entendem que outras marcas não são concorrentes, mas que elas podem ajudar a transferir valores pra nossa marca conjuntamente, elas vão ampliar o valor delas, né? Cláudio, eu quero agradecer muito. Primeiro, cumprimentar você por esse trabalho, que certamente vai ser um salto na aprendizagem da comunicação. Certamente ele tem um alcance nacional. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui compartilhando. Obrigado, eu que agradeço. Muito. Hoje nós tivemos a presença do doutor em Educação, professor de Publicidade e Propaganda, autor dos livros Faixa Preta em Publicidade e Propaganda e a Estratégia do Cafezinho, que eu recomendo convictamente, Cláudio Rabelo. Até já. Presença, oferecimento Áureo, mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.